Olá, esta é a questão 166 do Enem 2022, o caderno azul e o tema interpretação de gráficos. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática do Enem para as pessoas interessadas nos temas de matemática, se preparando para o Enem 2023. Bom, a questão 166 diz o seguinte, em uma competição de velocidade, diz-se que há uma ultrapassagem quando um veículo está atrás do outro, que o outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros, tem 5 carros, em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e na mesma linha. O gráfico mostra a variação, esse gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo. Então, a distância percorrida, a razão, melhor dizendo, e o tempo, isso nós chamamos de velocidade, certo? Durante toda a competição. Então, tem aí os gráficos, tem o tempo, depois a gente volta aqui no gráfico para saber o que ele vai pedir. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuada pelo veículo que chegou em último lugar? Então, a gente vai ter que analisar aquele gráfico e vai ter que verificar qual o veículo que chegou em último lugar e pela variação da velocidade ali, a gente consegue ter uma noção. Bom, então, nós temos aqui o instante, a origem, vamos dizer assim, 0 e 0, tanto o tempo quanto a velocidade. E aí tem a variação da velocidade de acordo com o tempo. E a gente percebe que o último a chegar é o gráfico representado por esta linha aqui. Esse daqui é o último, porque ele demorou mais tempo para terminar o comprimento da pista. E aí a gente percebe o seguinte, tem uma pegadinha aqui na questão. A gente percebe que existe dois pontos que o gráfico encosta nesta função aqui, que está parecido com uma função exponencial, essas duas aqui. Mas o que acontece? Ele ultrapassou ou foi ultrapassado? A gente percebe que ele manteve uma velocidade constante e que esta velocidade aqui aumentou e esta daqui também aumentou. Então, significa que ele não ultrapassou, ele foi ultrapassado por esses dois ao decorrer da competição. E esses dois que estão aqui em cima, ele nem chegou próximo, eles já saíram bem antes dele, então ele nem conseguiu ter contato durante o percurso. Então, isso implica dizer que ele não fez nenhuma ultrapassagem, ele só foi ultrapassado. Então, a alternativa correta para a questão 166 é a alternativa A, ele realizou zero ultrapassais, tá bom? Então, é isso para a questão 166. Um abraço a todos, até!